Hello, everyone! Went from being, to being, significa passou de um estado a outro. Listen and repeat. Nós passamos de desempregados para empregados. We went from being unemployed to being employed. We went from being unemployed to being employed. Eles passaram de não receber horas suficientes para receber horas demais. They went from not getting enough hours to getting too many. Vocês passaram de empregados para demitidos. You went from being employed to being laid off. You went from being employed to being laid off. Ela passou de empregada para autônoma. She went from being employed to being self-employed. She went from being employed to being self-employed. Ele passou de solteiro para casado. He went from being single to being married. Faça agora uma frase com went from being to being nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. Siga o Melhor o Seu Inglês no Instagram, no Facebook, no YouTube. E procure pelo podcast Melhor o Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço e até a próxima aula! O curso de Inglês Dinner O curso de Inglês no Instagram O curso de Inglês no Instagram Obrigado.